Bom dia! Bom dia! E hoje, bora conhecer a cidade dos Big Blinders! Uhuu! Nós estamos em Coventry, aqui na Inglaterra, que é a cidade em que a gente tem família, tem meu irmão que mora aqui, e é vizinha de Birmingham, que é o lugar onde se passa a série toda. De trem são só uns 20 minutos, né? Bem rapidinho, estamos até indo a perto com a estação de trem aqui. O dia está friozinho, mas a gente olhou a previsão do tempo, é o único dia essa semana que não vai chover, então nós vamos aproveitar para fazer esse rolê, e estamos muito animados! Além disso, Birmingham, é mais do que a cidade dos Big Blinders, é a segunda maior cidade aqui, da Inglaterra? Isso! Então... Muita coisa para ver! É um dos maiores centros comerciais fora de Londres, então... Passeio bem legal! Vamos lá! Vamos lá! Bom, estamos aqui ó, caminhando na rua, vou mostrar um pouquinho para vocês também. Olha só, já está acabando o outono, acabando não né? Estamos no meio do outono... Mas já caíram todas as folhas, né? Então... Em alguns lugares, a gente sai para correr aqui nas ruas, que tem tanta folha acumulada, que lama, que está um perigo de escorregar. Tem que prestar atenção, mesmo para quem está andando devagar assim, às vezes rola uma escorregadinha, tem que ficar atento. Isso aí! E esse aqui ó, é um bairro comum, aqui na Inglaterra, olha só! Avenida... Você vê que esses tijolinhos vermelhos aqui, que é bem característico da arquitetura inglesa, que tem lá desde na série dos Wicked Blinders até hoje, é o estilo de construção aqui. Prevalece! E esses blocos assim ó, várias casas juntinhas, são moradias mais populares por aqui. Então, eles até classificam as casas por se elas são grudadinhas ou se elas são... Assim, uma do ladinho do outro, da outra, de ambos os lados, elas são attached, são juntas, né? Se elas são, tipo, duas casinhas, então cada uma delas tem um lado que é coladinho e um lado livre, aí é semi-attached. E aí, se você for melhor de vida e você tem uma casinha sozinha pra você, aí você tem uma detached, quase. Isso aí! A gente vê isso nos nossos house-sittings, né? Nos anúncios de house-sitting sempre tem se a casa é attached, detached ou semi-attached. Aqui ó, essa daqui é uma casa semi-attached, tá vendo? Tem uma partinha de cada lado, então são duas casas aqui, mas com um vão de cada lado, do lado delas. E é como a gente vê nos filmes, nas coisas que retratam, mas eles não conseguem entender como. Realmente, ó, tá vendo? Não tem muro, não tem portão na garagem. É muito fácil ter garagem, né? Os carros geralmente ficam estacionados na frente das casas, na rua mesmo. Igual aqui ó, né? Todos eles na calçada aqui ó. É ruim, né? Porque tipo, na época de frio assim, a gente vê que o para-brisa tá tudo congelado. Até de manhã não deve ser fácil entrar nesse carro geladinho não, né? Mas olha só, esse aqui é o estacionamento desse bloco de prédinhos aqui da frente ó. Bem diferente. E saímos agora aqui ó, da estação de trem. Já chegamos aqui na rua principal de Birmingham, onde só tem um natal alemão. Todas essas barriquinhas para esse lado e para trás tem mais. São temáticas. Então tem cervejas, tem chocolate quente, tem vinho, tem pretzels e cachorros quentes gigantes. Vamos dar uma caminhada aí. E a gente tá aqui na Victoria Square, que é onde tá acontecendo a feira. E aqui atrás de mim, esse prédio é um prédio da prefeitura de Birmingham. E ele é bem conhecido aqui porque ele tem uma arquitetura diferente dos outros, de influência romana. Então ele se destaca bastante na paisagem aqui. Nosso objetivo hoje era ter visitado o museu que fica aqui do lado, né? Mas, infelizmente, ele tá fechado pra reforma. Então a gente vai partir o nosso tour. E vamos conhecer outras coisas que ficam aqui no centro. Tem várias praças históricas aqui no centro que são bem próximas umas das outras. Então nós vamos seguir caminhando. Bom, e aqui que a gente tá, aqui atrás tem até um memorial de guerra, né? Das vítimas das guerras. A Inglaterra, ela foi intensamente destruída na época das guerras pelos bombardeios, né? Então, uma cidade grande que nem Birmingham, por exemplo, né? Aqui se vê mais claramente ainda que restam alguns edifícios históricos. Mas a arquitetura moderna se mistura bastante, se mescla bastante. Principalmente andando aqui pelo centro. Então, você vai ver que várias coisas foram destruídas e reconstruídas de forma moderna. E ela ainda guarda vários edifícios históricos ainda. Os que sobreviveram a esses ataques vivos. E qual que vai ser o próximo prédio moderno que nós vamos visitar? A Biblioteca de Birmingham. Vamos lá. Tá logo ali. Olha só. Tão grande a Biblioteca. Aqui tem um elevador pro último andar. Essa daqui é a maior biblioteca de toda a Europa. Maior espaço público cultural da Europa. Muito legal. Nós estamos explorando a Biblioteca. O mais legal aqui é que a Biblioteca não é só um espaço para leitura. Eles preparam algumas atrações também, né? Então, o pessoal visita a Biblioteca para conhecer algum espaço. Ali tem uma exposição de Shakespeare. Porque eles têm uma das melhores coleções de Shakespeare do mundo. Então, super importante. Celebraria também por esse fato. Biblioteca. Comprar o livro do livro. A fracas do livro. A fracas do livro. Comprar as sinais. Essa biblioteca é um exemplo. junto com esse parque, de iniciativas que foram tomadas por conta do que aconteceu com os Peaky Blinders. Falando um pouco deles aqui, eles foram uma gangue real aqui de Birmingham, mas nunca tiveram aquela proporção que a série nos mostra. Era mais uma gangue que fazia pequenos furtos e entrava em muitas brigas nas ruas. Isso tudo aconteceu em decorrência de um processo histórico aqui em Birmingham, que foi a cidade ficando super populosa, com uma diferença muito grande de salário, então pessoas muito ricas, pessoas extremamente pobres, essas pessoas começaram a roubar e inclusive a se juntar para se divertir, não tinha muito o que fazer na cidade e a diversão de alguns deles era pancadaria. Então, por conta disso, a cidade teve uma série de iniciativas de construção de parques, espaços de lazer públicos para que as pessoas pudessem se divertir de formas mais tranquilas e sem atrabalhar ninguém. Dizem que foi isso e educação, principalmente, que mudou a situação. Então, Birmingham tinha muitas dessas gangues de rua e dando educação para as crianças, eles conseguiram ir mudando o cenário, pouco a pouco, para a cidade melhorar e se tornar hoje esse polo que se tornou aqui na Inglaterra. E já era um polo de atração de imigrantes, principalmente até irlandeses, depois da grande fome. E então, assim, o comércio era muito forte, a industrialização aqui foi grande, né, na Revolução Industrial, as produções de metal e de, né... Dizem até que o primeiro motor a vapor foi construído aqui, na fábrica. O James Watt foi construído aqui e por isso tinham muitas pessoas, muitos trabalhadores e esses trabalhadores não tinham esse espaço de convívio social saudável. E é um ponto, né, que a gente, às vezes, não presta atenção ainda no Brasil. A gente tem tantas urgências anteriores que a gente não para para pensar na importância de espaços de lazer e cultura. Agora vamos para a parte mais icônica. Vamos ver o meio de transporte, de tráfico, dos Peaky Blinders aqui. Vamos caminhar para um canal. Thomas Shelby nos aguarde. E chegamos numa das paisagens que são mais icônicas da cidade de Birmingham. É os canais de Birmingham, onde o Thomas Shelby transportava os contrabandos que eles faziam. Mas, além de estar muito presente na série, ele é muito importante mesmo porque, inclusive, tem mais quilômetros de canais aqui do que em Veneza. Birmingham utiliza bastante esses canais. E nesse ponto que a gente está aqui é um ponto super interessante porque existem várias eclusas aqui. Você vê que o canal tem diferentes níveis, né? Aqui tem uma, tá vendo? E, como que acontece, para o barco ir subindo esses níveis, né, no canal, acima, ele chega nesse nível menor. Eles fecham as duas eclusas, né, enchem de água para ele ficar no nível do canal seguinte. para depois abrir a eclusa, para ele continuar pelo canal no nível mais alto de água. Aqui dá para ver, tá vendo? Igual a Arata, que está aqui na frente. Aqui tem um barco, o volume do canal aqui para frente. Não dá para a gente ver. São construções antigas, mas que estão em funcionamento até hoje. E são, então aqui é uma escadinha de canal, num canal. Aqui dá para observar direitinho. Olha só, ali dá para ver a parte de baixo agora por fora. Aqui, ó, essa portinha que o barco vai entrar. Isso é fechado ali dentro e aí vai ter outro esqueminha daquele ali de trás, de novo. E tá passando um grupo de corrida aqui, ó. Tem dois aqui, tá vindo vários aqui atrás, ó. E nós dois estamos encapotados e morrendo de frio. Zero possibilidade de estar assim. E aí Eu estou em um barco, tá vindo vários aqui. Eu estou em um barco, tá vindo o controle, tá vindo. Eu estou em um barco, tá vindo, tá vindo. Imagina que ela usa esse canal todo navegável Tem vários barcos aqui ao redor dele Que parecem que barcos casa, né? Parece que as pessoas moram mesmo A gente acabou de ver, inclusive, uma pessoa saindo de um dos barcos Levando cachorro pra passear aqui ao redor do canal E a gente leu também que rola uma feira aos finais de semana no canal Imagina até que nesses barcos Uma pena que a gente não vai conseguir ver É a old style van life Essa daqui Boat life Mas muito legais, olha só Esses barquinhos Olha, tem até pontinhos Qual o nome dele, será? Aquele ali tem, ó, tá vendo? Tem bicicleta Tem plantinha Tem umas antenas, ó, painel solar Ali pra energia É realmente, acho que um Uma casa Muito legal E uma delícia, né? Essa beira do canal aqui Passei super gostoso É o lugar mais frio que a gente passou o tempo Ah, isso aí Só que é só o nome dessa ponte que a gente vai passar embaixo agora Deu pra ler? Black Sabbath Bridge Até porque a banda Black Sabbath é daqui de Burney Ela, Judas Priest e Duran Duran A voz de Burney Pensou que era só o Thomas Shelby E continuando, voltamos aqui pra Feirinha de Natal E é bem na avenida principal E é bem na rua principal da cidade E olha só Esse aqui é frente São barreiras Que a gente já tinha percebido em outras viagens Mas as principais cidades aqui da Europa Em geral Começaram a colocar esse tipo de coisa Em áreas de muita circulação de pedestres Pra impedir atentados terroristas Desde que aconteceram aqueles atropelamentos Com vans Eles têm feito medidas de proteção Esse tipo de preocupação que a gente nem imagina, né? Que nunca passamos por nada disso parecido no Brasil Mas que a Europa tá super em alerta Que nunca passamos por tudo o que aconteceu Ó, VIVA! E estamos aqui em mais um dos lugares mais famosos de Burney Esse aqui é o Burry Hoje em dia aqui funciona um shopping, um mega shopping Mas é bom lembrar que Birmingham é um dos maiores centros comerciais do Reino Unido Então aqui tem lojas de marcas, assim, diversas E as maiores estão, inclusive, aqui em Birmingham E aqui é um grande centro comercial Desde a Idade Média É uma época de um lord Um senhor inglês aí De terras que pra conseguir controlar todos os habitantes das suas terras Do seu reino Começou a convidar comerciantes de toda a região Já que aqui já existia comércio forte Pra comercializar as suas coisas aqui nessa área E com isso cobrar imposto desses comerciantes também Por estar usando esse lugar que era dele E desde então isso aqui é um conhecido centro comercial Hoje ele é bem moderno, né? Inclusive uma marca registrada Que é essa arquitetura aqui Bem moderna desse shopping E... Bom, a gente vê a circulação de pessoas Assim... Constante, né? O dia todo, na semana É bem legal passear aqui E logo ao lado desse prédio super moderno Olha só É uma bela catedral Isso aí E agora nós vamos pro bairro mais... Cult da cidade O novo bairro foi Vamos lá Depois de uma breve parada Pra comprar frutas vermelhas na feira Chegamos no bairro mais moderninho Aqui de Birmingham Esse aqui chama Dig Back É uma região toda Em que a ocupação... A cidade se desenvolveu com muito... Como um espaço também cultural Com artes, com música É... E esse bairro representa tudo isso Aqui dentro de Birmingham Aqui no caminho A gente já veio vendo lojas de moda De games Aqui tem uma praça de alimentação Com vários bares, pubs Um cinema, pub É... Então esse tipo de mistura Que faz a cultura moderna Que existe hoje em dia De... Gostoso Pelo menos pra gente São as coisas mais gostosas E aconchegantes Então é um bairro colorido Bonito E pra você aproveitar aqui O happy hour Curtir o final de semana E esse lugar aqui em especial É o... Assim... O ponto mais famoso do bairro, né? Que é a Custard Factory Ah, é verdade Que é uma fábrica de um recheio Um creme de panificação Que eles têm aqui E que é uma marca registrada aqui de Birmingham É... Inclusive na feira alemã nós vimos que tem donuts Recheados com esse Custard Então é um... Uma marca da cidade mesmo E aqui era uma fábrica onde eles produziam isso E hoje virou esse espaço cultural Boe Caminhamos tanto Que a gente tá acabado Que até anoiteceu por aqui já Ó, o celular marcou 12 quilômetros de proteção de pé E adoramos Birmingham É uma cidade famosa pra nós pelos Bicke Blinders Mas que é muito mais que isso, né? Nossa, estamos apaixonados É linda a cidade A área do canal Assim, quanto mais você anda Mais você se encanta E essa rua principal aqui Agora então É enfeitada pro Natal Nossa, tá demais Olha só Olha só Maravilhosa, né? Isso aí Vamos descansar agora? Vamos encerrar por aqui hoje Muito obrigado Por ter passeado com a gente E fiquem por aí Que ainda vamos passear muito aqui pela Inglaterra E conhecer mais lugares diferentes Antes de chegar em Londres É, ainda tem Londres por aí Valeu, gente Até o próximo vídeo side Fui Obrigado.